Abre a mão... Abre a mão... Abre a mão... Abre a mão... Você está sentindo agora... Entrando e saindo, não é? Agora é aqui... É que minha mãe está falando... Desde começar por aqui, não aqui... Minha mãe falou isso... Minha mãe é um gênio... Minha mãe fala... Desde começar aqui, não aqui... Então, ela está falando o quê? Preste atenção nessas regiões... Então, faz uma fricção... E já que é lombar... Então, eu vou fazer uma fricção de tudo que é área... Todos áreas... Fricção... Todos cantos têm... Fricção... Todos cantos têm fricção... Agora a mão... Contrariar a mão... Assim... 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 Porque o dia inteiro está fazendo o movimento assim, não é? Pegar? Então, ele vai fazer assim... 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 Agora, cada dedo... Também tem dois lados... Lateral... E frente e a frente e a trás... Então, lateral... Frente e a trás... Então, a frente e a lateral... Frente e a trás... Lateral... E ele puxa aqui forte... Deixa eu ver... Vou fazer uma... Duas vezes... A articulação... Olha... Com o dedo... Abrindo... Parece que é gostoso, né? Está olhando já... Gostoso? Só de olhar... Já toca achar... Assim... Assim... Ó... Meu pressão... Para... Por baixo... Ela já... Abre a articulação... Ó... Ó... Esses pontos são... Pontos de... Estimulação... A corda... Né? Agora... Aqui... Aqui... Assim... Minha mãe... Usa aqui... Falando da minha mãe... Hoje a análise é dela, tá? A minha mãe aqui... Ela usa com até unha... Assim... Aí fica doloroso... Mas... É... Acho que ela tem uma ideia de... Para estimular forte, né? Então... Ela usa um... Como eu não tenho unha... Eu vou fazer uma pressão, né? Agora aqui... Abre... Maçã... Tchau... 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 lateral também, uma circulando, né? Também essa, e que força? Abre maçã. Entendeu o que é uma maçã? Ouça bem faz essa direção. Pronto, assim.